O filho do homem vai para a morte conforme estava escrito, mas é daquele por quem o filho do homem foi traído, mas valeria este homem não ter nascido. Senhor, serei eu? Quem é? Serei eu, senhor? É aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Serei eu por acaso? Tu dissestes, tu deve saber o que tens a fazer. Fazer eu depressa. Se é possível, afasta de mim esse cálice. João, Pedro, Tiago, tu dorme, Simão. Então não conseguiste vigiar uma hora comigo? Como faremos para distribuir? Será muito fácil. Jesus é aquele que eu bendi a minha paz. Não temos como preencher as escrituras. Judas, almeja o traiçoso, filho do homem. A quem procuras? A Jesus de Nazaré. Sou eu. Malcom, vamos! Malcom, vamos! Este que se diz filho de Deus, este é o Abasfeno. Levai-o, pois, ao governador Pôncio Pilatos, ele que o julgue. Soldados, vamos levá-lo ao governador Pôncio Pilatos. Tu também és, Gustais. Não, não sou. Com certeza que este estava com ele, pois olhem para ele. Também é Galileu. Homem, não sei o que dizes. Eu neguei, neguei, neguei meu mestre. Perdão! Que crime terá feito? Quero conversar com ele. Fazei-o entrar. Pois não. E traga o Nazaré. Saudados, fazei Jesus entrar. Jesus de Nazaré. De quantas coisas te acusam? Nada respondes a esses delitos? Não dizes nada? Nada tens a declarar em tua própria defesa? Não sabes que tem autoridade para te soltar ou para te crucificar? Você não tem nenhuma autoridade sobre mim se ela não fosse dada por Deus. Sendo assim, devo resolver esta questão. Na Páscoa, costumamos soltar o preso à escolha do povo. Traga Barrabás. Traga Barrabás. Que queres que vos solte? O assassino Barrabás? Ou a Jesus de Nazaré? Não temos nada com Barrabás. Nosso assunto é com este homem. Solta no Barrabás. Sou inocente do sangue deste justo. A voz pertence toda responsabilidade. Que seu sangue não caia sobre mim. Todo rei tem uma coroa. Aqui está a sua coroa, rei dos judeus. Insolente. Insolente. Meu senhor. Não! A CIDADE NO BRASIL 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 Diz-me onde o puseste e eu o levarei comigo E de ter com vossas irmãs e diz-lhe que Jesus subirá glorioso para o seu pai e o vosso pai Para o meu Deus e o vosso Deus E que em quarenta dias se cumprirão todas essas verdades Se eu vir ouvir minha voz e abrir essa porta, eu entrarei no seu coração Recebi todo o poder dos céus e da terra Vocês são testemunhas dessas coisas Por isso, em meu nome, que a mensagem do arrependimento e perdão dos pecados seja anunciada para todos os povos Eu mesmo lhes darei tudo o que meu pai prometeu Vão e façam discípulos em todas as nações E os batizem no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E os ensino a obedecer tudo o que tenho mandado Assim, estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos Amém 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 Amém.